Vamos lá, nós temos hoje uma série de situações dentro dos Estados Unidos e não só dentro dos Estados Unidos, mas em vários outros países, Brasil e outros países no mundo onde a gente vê aí que os malandros acabam aprendendo caminhos diferentes para poder aplicar fraudes diferentes. E aqui se tornou muito comum uma fraude, inclusive saiu, foi artigo de diversos jornais, diversas revistas aqui, que é a suposta venda de carros de aluguel. O que acontece? E eu vou contar duas situações aqui para vocês se prevenirem e acabarem, por favor, compartilhando esse vídeo aqui para avisar o máximo de pessoas possíveis. As pessoas começaram a cair em golpes de carros onde elas olham em jornais de comunidades, não só brasileira, mas também brasileira, estou me referindo aqui à comunidade brasileira, mas esses golpes são aplicados também em outros jornais de comunidades. Os golpistas gostam de publicar em jornal de comunidade porque geralmente quem faz compras ou olha por produtos nesses jornais são pessoas indocumentadas. As pessoas chegam, não tem um social, não tem um credit score, não tem documentos para fazerem um financiamento ou para entrarem eventualmente num parcelamento aí com juros um pouco mais baixos e elas acabam sendo alvos fáceis para esses golpistas. E ela olhou ali um anúncio de um carro, de uma Ram, 1500, todo mundo sabe aqui que é carro de 40, 50, 60 mil dólares. E essa pessoa acabou caindo no golpe porque o golpista alugou este carro, pegou este carro alugado, tirou as plaquinhas de aluguel ali dos adesivinhos do vidro de aluguel, ofereceu esse carro por 16 mil dólares e a pessoa achou, e ele contou a história para a pessoa ali dizendo que, ah não, ele estava precisando de dinheiro e tal, que esse era o valor que ele devia no financiamento, que ele não queria sujar o nome dele, então que ele queria só pagar o financiamento e o valor do carro para ele não faria diferença porque ele não queria, o problema era manter realmente o credit score dele. Quanto a essa história, geralmente quem chega aqui nos Estados Unidos chega com dinheiro para comprar um carro ou à vista ou fazer um financiamento que muitas vezes taxa de juros chegar a 21, 25% ao ano e ele acaba falando, poxa, mas eu vou então comprar um carro de 40 mil dólares por 16, eu estou economizando um dinheirão, eu vou andar num carro melhor, em vez de eu andar num carro de 16, que era o que eu tinha programado, eu vou andar num carro de 40, pô, lógico que eu quero, né? Então assim, todo estelionatário, tem um amigão meu que é delegado que ele sempre fala, todo crime de estelionato tem um que se acha esperto e está levando a vantagem e o outro que realmente é o esperto, entre aspas, e que vai levar a vantagem, né? E ele vendeu esse carro aí por 16 mil dólares, a pessoa entregou os 16 mil e falou, olha, o title desse título desse veículo eu mando para a sua casa depois porque eu preciso fazer uns procedimentos no DMV e aí eu mando para você depois e aconteceu que a pessoa depois de um tempo teve a surpresa aí do carro ser apreendido, né? Guinchado, levado de volta para a locadora por falta de pagamento, obviamente, porque não houve o pagamento do carro. Esse golpe é muito cometido por pessoas que estão indo embora, né? Obviamente quem fica dentro dos Estados Unidos e quem quer ficar dentro dos Estados Unidos tem muito cuidado com o que vai fazer, principalmente pela questão criminal, né? Porque ele vai responder por crime e ele vai pegar cadeia com certeza absoluta se ele fizer um negócio desse. mas essa pessoa vai embora, vai desaparecer, vai sumir no mundo, ela não está muito preocupada se ela vai voltar para os Estados Unidos ou não, ela acaba largando tudo e não está nem aí. E quem faz esse tipo de coisa realmente não está aí com nada, nem com valores, nem com respeito e nem com o patrimônio do outro. Mas isso se tornou, infelizmente, se tornou algo bem corriqueiro e a gente ouve essas histórias muitas vezes, muitas vezes. Eu já escutei isso muitas vezes antes de sair em jornais e começar realmente a tomar uma proporção e eu espero que a polícia realmente investigue isso. Então se você vai comprar um carro, se você vai comprar um veículo, fique atento. Compre num dealer, compre num lugar que realmente tem as licenças, onde você vai lá, assina um contrato com o nome do dealer, com o valor de entrada, deposita na conta do dealer, vê se o carro tem toda a documentação, pede o carfax do carro para ver se é aquilo mesmo, pede o título do carro para ver o título do carro, para ver se realmente aquela pessoa que está te vendendo é o dono do carro, se ele tem legitimidade para assinar aquele tipo de documento. Então eu acho que se você se precaver dessas formas todas, com certeza absoluta, você vai minimizar o risco que você pode estar correndo, zerar o risco 100% só depois que o carro estiver realmente no seu nome. Mas você vai com certeza minimizar de uma forma significativa os riscos que você está correndo. Outro caso que aconteceu aqui também recentemente, esse aconteceu aqui em Houston, eu vi muitas pessoas reclamando com relação a isso. Aqui é um lugar muito quente, então as pessoas não costumam muito comprar motos. Você não vê muitas motos aqui na região de Houston, porque realmente é muito quente e obviamente as pessoas, se elas saírem com a moto, elas vão cozinhar com o excesso de proteção que elas vão ter que pôr, ou Deus o livre guarda, elas vão ter câncer de pele, porque o sol arde realmente muito forte. E começou a acontecer em alguns lugares, principalmente ali mais para a área norte de Houston, alguns furtos de moto, e aí foram investigar e acabaram descobrindo que na verdade não eram furtos, era uma quadrilha que tinha motos, eles compravam uma determinada moto, vendiam, compravam de uma moto usada, não moto nova, eles compravam uma moto de uma terceira pessoa, pegavam essa moto e antes de transferir o título para quem comprou, a terceira pessoa que comprou, ele vendia essa moto rápido e transferia o título para o nome dele. Depois. Quando ele entregava a moto para a pessoa, ele falava, não, eu levo a moto até a sua casa, ou seja, ele tinha o endereço da casa da pessoa. E aí ele ficava com uma das chaves, ele dizia, olha, a chave está na casa de um amigo meu, eu estou no cofre, eu vou despachar por correio para você, eu vou trazer para você depois, e tudo certo. E aí ele entregava a moto para a pessoa, recebia o dinheiro da pessoa e entregava uma chave para a pessoa. Uma semana, duas depois, ele simplesmente ia lá, ligava a moto, saía, sumia dali, a moto estava furtada, mas o título estava no nome dele, ou seja, ele era o titular da moto, e o outro que fosse atrás dos direitos dele. Descobriram essa quadrilha, essa situação acabou se repetindo por quatro vezes, pelo que a gente tem notícia. Foi feita uma investigação, isso já vinha acontecendo desde o ano passado, e acabaram prendendo essas pessoas aí. Então, é assim, quando você for comprar alguma coisa, primeiro, eu sempre digo isso para as pessoas, vá num dealer, a melhor coisa que você pode fazer, não precisa ser um dealer da marca, ah, eu quero comprar uma Honda Civic, eu vou na Honda comprar. Não, você vai num dealer, qualquer dealer, pode ser em qualquer dealer, desde que seja um dealer. Comprar de particular, óbvio, não estou dizendo que todos os particulares sejam picaretas de forma alguma, pelo contrário, a grande maioria não é. Mas é um risco a mais que você corre, principalmente se você está chegando nos Estados Unidos. A grande preocupação não é com quem tem credit score, porque quem tem credit score, ele vai direto num dealer, porque ele sabe que ele vai pagar muito menos. Mas quem não tem credit score também não tem a experiência, não tem o tempo aqui dos Estados Unidos suficiente, não tem aí um poder de barganha, muitas vezes ele acaba se sentindo até refém dessa questão, porque ele fala, poxa, eu vou aceitar esse negócio, que talvez não seja um bom negócio, mas eu vou aceitar esse negócio porque talvez eu não consiga nada melhor do que isso, e é o que temos para o momento. E isso é o que faz essa fragilidade da pessoa expor essa mesma pessoa a diversos riscos. Então tome cuidado, vá no dealer, converse, veja o Carfax do carro, veja o Tyrell do carro, veja se realmente está em nome dessa pessoa que está vendendo para você, para evitar que tenha aí algum tipo de dor de cabeça. Certo? Fica essa dica aqui para vocês.